Salve a mandioca, salve a mandioca Como assim, ô Steli, tá ficando doidão aí, sovando a mandioca, o que aí? Cara, eu tô reverenciando você aqui, mano, não tá vendo? Mas pera lá, homem, você quer apanhar logo cedo? Já tá querendo arrumar confusão comigo desse jeito? Não, quer apanhar não, homem, é uma espécie de homenagem, né? Já que a gente tá nessa região aqui tão ilustre, né, mano? Ó, mas, cara, rapaz, eu não vou saber qual que é isso daqui, cara Porque em todos os lugares tem um boi disso aí, né? Será, cara? Galera, essa aqui é a estátua do Renan, mano Pra quem não sabe, só os mais antigos do canal vai lembrar, ué Olha, é melhor a gente trabalhar logo, antes que eu perca a paciência aqui Antes de começar os trabalhos aqui, né? Não tem como, né? Galera, pra quem não sabe, a gente tá no mapa Recanto Mineiro aí A gente resolveu vir aqui trazer umas plays pra vocês E quem sabe aqui, se vocês apoiarem, não sai uma série aí raizona Daquele jeito que tem que ser, Renan? Eu vi uma coisa meio errada aqui, mano Essa aqui não é a tua estátua, né? Revenenção a você? Sempre foi, né? Não, você sabe que foi Só que tem um problema Você não se tirou isso aí, rapaz? Só que tem um problema, dá uma olhada aqui Não vou falar, não Vamos trabar, vamos Isso que tem a estátua aí? Vamos, vamos trabar Mas quem apoiar essa série, hein, rapazada Já deixa a hashtag Recanto Mineiro aí, mano Pra gente saber que vocês estão apoiando E se der certo, a gente traz Sei lá, uma nova série aí Do jeito diferente, do jeito nosso, tá ligado? E tem alguma coisa pra falar, Renan? Cara, eu não tenho muito o que falar não Eu só quero trabalhar, entendeu? Porque já começou ali me zoando já E eu tô bravo, eu tô bravo Ô louco, cara E esses maquinários raizão aí, Renan? Que a gente vai fazer uma missão top hoje, mano Então, rapazada A gente vai fazer uma missão ali pro vizinho E ele deu aí pra gente alugado um ABC Uma não, verdade, duas, né? Um ABC 8800 da Valtra, cara Essa coletadeira aqui, Stélia Rapazada, eu conheço muito Porque a gente usou ela em diversas séries, mano É, principalmente aqui nesse mapa A gente utilizou também E, Renan, e esse meteorzão aqui, mano? Caminhão bem diferenciado Que a gente não utilizou ainda, né, cara? Ô, 520 cavalos, hein, mano? Olha aqui Será que ele é bom, mano? Ah, boa pergunta, viu? O que é o interior dele? Ó, rapaz Tem que aburrir teu interior, hein? Tem o Universal Passager Tem? Acabei de ver aqui Eu tô do teu lado, ó Opa, bom Como é que você tá? Engraçado que aqui no Universal Passager, né Eu não consigo te ver aí Não? Não Ops Mudar é para banco do passageiro Tá, Ctrl G Ctrl G Ah, tá E eu vou pro principal Olha como é que é bruto, assim Vai vendo Olha o tamanho Tá Vou pegar a máquina aqui, rapaz Que a gente vai fazer uma missão pro vizinho A gente vai começar a fazer uma missão pra gente Fazer a abertura da série Querendo ou não E trocar umas ideias com vocês, né, Renan? Sim, exatamente Ó, vamos deixar bem claro aí, viu, galera? Que vocês escolheram o mapa, mano Então a gente tá trazendo pra vocês Então vocês têm que apoiar a gente também Pra gente tá As coisas que vocês gostam de ver aqui no canal, né, Estela? Sim, como eu falei pra vocês O tamanho da série, rapaz Vai depender do apoio de vocês E de acordo que vai sair nos novos mapas também, né? Então vamos ver como que vai ser Vamos ver se vai dar certo também, mano Vamos tentar conversar de um jeito diferente Então fica de olho aí E... Cara, vamos ver que a gente vai conseguir aprontar aqui, mano Ó, vamos tomar cuidado Vamos passar rápido aqui Pra viver no carro ali, cara Dá licença, Estela Top Galera, vocês pedem muito maquinário da Valtra, mano Aí, maquinazona da Valtra Não, essa daqui é a raizona, hein, galera Pra quem acompanhava o canal E acompanha até hoje Cara, sabe que a gente usou muito essa máquina aqui, viu? Essa aqui é a top, mano Deixa eu ver se eu lembro o caminho que a gente vai ter que pegar Rapaz, olha, é o seguinte Trocando ideia com vocês E o que o Renan tava pensando aqui E a gente tem... Tipo, a gente pensou em alguns modos Pra gente poder iniciar essa série Um deles seria a gente começar diferente Comprar aquele campo de árvores Que a gente vai passar do lado E... sei lá Pegar o dinheiro, né? Que a gente não começa com tanto dinheiro E comprar nossos maquinários E ver o que a gente vai investir mais pra frente, mano Então deixa a opinião de vocês O jeito que vocês querem que a gente inicie É isso, Ana? Tem mais uma coisa? Sim, e também pra começar um jeito diferente Porque querendo ou não A gente sempre começou com grãos, né? Começou nas fazendas e tudo mais E agora a gente quer começar um jeito diferente Pegando aquele terreno que o Steli falou ali Eu acho que a gente vai passar pra ardeira e não vai? É, eu ia passar pra direita aqui Pra gente estar naquele campo que a gente precisa Mas vamos pra esquerda ali Que eu acho que tem caminho também E a gente mostra pra galera Tipo, pessoal, pegar o terreno de madeira Trabalhar com silvicultura de começo Pegar o dinheiro e investir em maquinários Pra gente poder comprar Não sei, nossa fazenda Que eu nem vi se tem... Se a gente já começa com ela Ou se já tem algum campo A gente vai ver depois Então deixa a opinião de vocês Se tiver alguma coisa, sei lá Vocês acham que a gente deveria fazer Um campo diferente? Não sei É, rapaziada conhece bastante o mapa aqui Que ele tem, mano Vários campos aí Grande, pequeno, médio, forte Então, mano É bem bacana mesmo Esse aqui que é o campo de árvores A gente, sei lá Tem intenção de comprar essa parte aqui Tipo, claro Cortar as árvores Fazer um dinheiro Pra gente poder Como se diz Se estabelecer bem, né? Aí depois a gente não sabe Se a gente pode fazer campo aqui Ou simplesmente vender de volta E comprar em outro lugar Não sabemos Quando você reprante o de árvore De grão Aí vai de vocês Poxa Tem um barracão ali já Tem, tem uns barracão lá no meio Tipo Campo de árvores Com meio ali Com uma Mini fazenda, vai? Pra poder colocar os macinários De madeira Mano, a gente, galera Praticamente a gente vai ter que abrir o campo aqui, né? Não sei Se o pessoal quiser Com nós continue trabalhando nesse lugar aqui Então É uma coisa bem diferente Do que a gente Quando começou, né? É, vai ser diferente Vai ser totalmente diferente Uma série totalmente focada em outro ramo Vai ser no ramo de grãos, né? Como sempre Mas vai começar de um jeito totalmente diferente Porque a gente vai mexer com a silvicultura Que é uma coisa que a gente quase não mexe aqui no canal, né? Positando, mano Vai ter abertura de campo Essas coisas Então Vamos ver o que a gente consegue fazer Porque, galera A gente sempre inicia com aquela fazenda da esquerda Eu acho que ela até é nossa por enquanto, né? Então talvez a gente teria aquela fazinha Dessa partezinha de baixo Que quando é trabalhar com outra coisa Não sei Vamos ver Ah O que é esse campo? É pra frente aqui Galera, notícia boa pra vocês, tá? Esse mapa aqui Muito provavelmente Ele vai realmente pro Pro modo de jogo Tá, pessoal? O Daiton lá falou que vai ver Que consegue fazer Então Talvez ele vai sim Se vocês que estão perguntando Se ele vai se liberar Se vai pra coisa Provavelmente Se tudo der certo Acho que vai Galera, tá pedindo demais Esse mapa no No console, né, mano? Pra jogar Tanto no console Quanto no PC, né? Porque não tem ainda Não foi liberado ainda, né? Não Então é isso, galera O que eu, tipo Igualzinho sempre falo Não foi por Por minha causa, né? Porque tem gente que pensa Ah, ele que não quer liberar O mapa pra nós Não é isso não, galera É porque não deu pra liberar mesmo O mapa não foi eu que trouxe ele Pro Pro 22 Ou o Daiton, né? Então A decisão é dele Beleza? Mas enfim Vamos desdobrar a máquina aqui Eu já vou começar Essa meta é de ficha Pra ser sincero Pra ser sincero Com você, viu, Renato Pode começar aí, amigo Vou desdobrar a minha aqui também Olha que da hora Essa plataforma da Junkie, galera Cara, ela faz uma animação Muito da hora Desdobrando linha por linha ali, né? Ah, olha lá Tem que desdobrar a colheitadeira também? Eu acredito que tem Tem, é só um negocinho Tem, tem A, B Puxa Ela demora de desdobrar, cara Demora? É isso aí Começamos então Colher o campo Pra quem não sabe Quer ver qual campo que é Esse é o campo 3 Que fica lá em cima, galera Daquela cachoeira E das pedras Que tem lá embaixo Creio que você terminou aqui Vamos ver Vamos dar isso aqui Então A colheita do vizinho aqui Mais uma vez Esse maquinário também não é nosso, né? Mas se a galera quiser Comprar uns maquinários desses Quem sabe, né? Não A gente quer, mano Deixar a série mais possível A raiz, galera Vamos Comprar uns maquinários bacanas Claro Que não vai ter todos os tratores Que vocês vão querer Porque, né? A gente não tem muita Categorias aqui Mas tem Os moldes bem bacanas Que dá pra Se divertir, mano É isso aí, cara Temos que ver Como é que vai ser, tá, rapaziada? Porque pra mexer com o toro É um negócio difícil, tá ligado? Não é fácil, não A gente vai ver Que a gente consegue fazer Eu já tô em mente Alguns maquinários pra comprar Então fica de olho aí Pra vocês verem Quem sabe Cara, eu acho que não vai ser No próximo episódio Porque a gente tem que finalizar E entregar essa carga aqui, galera Desse campo Mas quem sabe Os próximos aí A gente vai escolher juntos Os maquinários que a gente vai comprar Alugar, né? Acho que de madeira Alugar, tipo de coisa Vai ter que alugar, mano Porque não tem sentido A gente comprar Depois Ficar com o maquinário Em vão Uma coisa Que eu não reparei também Se a gente tem dinheiro Pra comprar aquele campo, né, mano? Senão a gente vai ter que fazer aluguel Nossa A gente tem meio milhão ali É, só com os campos Daqui dessa região Eu tentei simular, tá ligado? Então eu coloquei ele bem caro Porque os campos aqui Na minha parte Da Minas Aqui é bem caro, velho Deixa eu maria, hein? Será que eu não vou ter O valor? Você tá de curiosidade? Galera, eu ia falar Grana em dinheiro É chamar a galera De dinheiro, tá vendo? É, o valor do campo É 547 mil reais, né? Ah, então a gente Colhe isso daqui E vender não vai dar sim, mano Só que não vai sobrar nada Não, isso daqui não é nosso, né? Então Você tá falando Colheia e vender Não vai sobrar dinheiro Isso daqui não é nosso, mano É É Nissan Sim, mas Você esqueceu Aquele Aquele bagulho Que ia dar um pouquinho Da venda? Não vai dar todo o dinheiro, não A gente pede empréstimo Pro banco, qualquer coisa Porque a gente vai precisar De qualquer jeito Pegar empréstimo Porque Vamos ter que arrumar dinheiro Pra pegar os maquinários Também, galera Então, né? Cuidado que o banco Vai mal ouvindo isso aí, viu? Ah, vai gostar, né? Vai, né? Olha lá, galera Que eu falei Precisa a parte alta do mapa Aquele pra baixo Tá procurando Câmera interna Ou externa? Câmera externa, mano Agora eu coloquei Na interna um pouquinho Mas é difícil, cara Olha lá Já comecei a deixar fora Na câmera externa As primeiras vezes É difícil passar Ele é muito alto, mano Hã? Ele tá altão Parece, mano É Domei a máquina aqui, ó Vou botar uma pita Tá rendendo, viu? Tá, tá Tá 60% Praticamente, ó Nossa, mano Esse campinho aqui É inclinado, hein? Inclinado É que eu já falo, galera Eu costumo colocar uns campos Bem cabelosos Ninguém quis ser só reto, ligado? E a cachoeira aqui Vai ficar meio altinha Pra assistir debaixo Tá o volume dela Mas releva aí, pessoal Tem que ver se abaixo Vai mudar depois Para assistir A hora que você passa perto Que vai vir A máquina Eu tenho um salão Eu vou te falar Não, na hora que eu tenho que Eu vou te tacar tudo Ah, eu vou te tacar tudo Ah, eu vou te tacar tudo Eu não tô dando nada Eu tô comitindo, né? Eu tô comitindo, né? Eu tô comitindo, né? Eu tô comitindo, né? Espero que vocês tenham gostado Mas a gente consegue, né? Encher pelo menos Uma máquina dessa Que a gente vai lá Buita caminhão Né? Uma bazuca Depois também Que eu acho que o vídeo Incessante vai entregar pra nós E a gente faz o segundo episódio A galera Tem Ó, 81% Que vai, hein? Nossa, aqui deu uma Pequena roscadinha, igual Tá aqui, deu 92 Ah, não Não entendo, não Esse formato É de veneta Tem dia que tá lisinho Tem dia que tá travando Aí você esqueceu da manivela? Mas acabou ele Entrando no mapa Primeiro, né? É, é verdade Também tem essa A manivela Toca bastante A manivela aí, galera Nossa, encheu Essa máquina Eu esqueci Que ela não levanta Mano, não engana A gente Tem que tomar cuidado Colhendo a roda aí Colhendo a roda Colhendo a roda Colhendo o carro Normal Pô, faz dia Que a gente Grava, né? Tá Desliguei Tenta passar Pra parte da beirada Vou ver se eu finalizo Ali É, vai ficar Mas eu vou te contar A verdade Complicador isso Não vai ter que voltar Buscar o azul Não, menino Se você passar Essa parte da direita Aqui, ó Vamos usar a da ré Vou deixar ali o 8 Certinho aqui, ó Mas tá bom, vai Deixa eu já Vou te dar um desconto Porque você acabou de entrar Viu? Bom é de me chamar De Danilo, né? Ah, vem Queria mandar Aquele meu trabalho Não é de me chamar De Danilo Deixa eu Estar sendo Uma bonitinha aqui Ainda descarrega Azul, ó E meu freio Parece que a volta Não tem freio também, ó Eu percebi isso aí, viu? Acho que ele é meio Desprovida Desprovida De freio Acho que não saiu a palavra Aí, ó Pronto, hein Tá com o cano aberto Só trazer Descarregar E meter marcha De novo Na coleta, homem É isso aí Mais uma vez Precisamos muito Do apoio de vocês, tá, galera? Vai depender de vocês aí Pra essa série continuar Algum de vocês Comentaram aí Que querem a série de volta Então eu quero saber De vocês aí agora Se vocês estão curtindo Se a gente deve continuar ou não Beleza? Então é isso É isso aí, rapaz Deixa que o like Componha nos comentários Tamo junto Desculpa qualquer coisa aí, né, galera? E, né? Vocês estão ligados aí Que por aqui Me acompanha nas redes sociais aí A gente está voltando agora Novamente aí Depois de Algumas coisinhas pessoais E ter acontecido aí Mas estamos de volta E firme e forte Falou, galera Fui com Deus Falou Fui É isso, galera Valeu pela companhia Mais uma vez Espero que tenham gostado A gente se vê depois Tamo junto E falow Tchau 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 Tchau